Eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas não né, agora o blusão tá fazendo vídeo pra criança Isso é um tipo de pecado que nem eu imaginaria que ia acontecer Nenhuma mente doente como a minha conseguiria imaginar uma coisa dessa Ele criou esse canal aqui chamado Blusão For Kids Onde agora, de algum jeito, ele arrumou um amiguinho Ó o amiguinho dele aqui, ó O cara por algum motivo aceitou ser amigo do blusão Eu não sei, deve tá devendo pro agiota, tá? Deve ter algum motivo muito bom pro cara do nada decidir adotar o mendigo Mas o problema é que pro cara aceitar ser amigo do blusão, ele deve ter algum probleminha igual ele Então assim, isso daqui é mais perigoso do que juntar André Surac e Missy Pipoquinha Esse daqui, ó, esse daqui é a duplinha, ó Sífilis e HIV positivo E você vai olhando os vídeos e você vê que realmente são vídeos infantis, né? Brasileirinhas Que popó é esse? Eu achando que o Lucas Neto era uma influência, né? O blusão fazendo vídeo pra criança A mesma coisa do André Surac ser personagem principal da Patrulha Canina Não é recomendado, tá bom? Assim, o blusão, pra mim, eu amo o blusão Porque pra mim, ele é a personificação da internet A personificação do que a internet pode fazer com o ser humano Imagina se o blusão nunca tivesse conhecido a internet Talvez ele fosse um advogado O pessoal fala, não, a Luís Assonza vendeu a alma O Whindersson vendeu a alma Claro que não O blusão vendeu a alma Olha o estado do cara, tá? O que a internet pode fazer com uma pessoa? Falei que o blusão vendeu a alma Mas também não sei quem compraria, né? Enfim, vamos ver os videozinhos? Se você quiser deixar um like aqui pra me ajudar, né? Eu agradeceria Compartilhar o vídeo, talvez, que eu tenho quanto pra pagar Se não quiser também, ok, né? Mal agradecido, você sempre foi Aqui o canal dele, ó Blusão For Kids 8 mil inscritos e 24 vídeos 24 vídeos 24 tentativas De acabar com a humanidade Amiguinha nova Meu Deus do céu Que medo disso daqui Parece que eu não tô no YouTube Parece que eu tô no Privacy tá diferente Vê esse vídeo aqui Vamos lá, vamos começar esse negócio, hein? Beleza, então Beleza, então Que a gente vê, né? O cara tá no mesmo estado mental do blusão mesmo Hoje temos surpresa Vocês estavam com saudade? Olha quem tá aqui, ó Olá, meninada O blusão falando com voz de criança É inacreditável O cara da mina de Eu não sei como eu vim parar aqui Eu não me importo O blusão forçando a voz Pra mim é inacreditável Parece a Sassá fazendo o ver Hoje eu estou sem nariz de palhaço Porque eles que... Tu falou pra mim que tinha esquecido o nariz de palhaço Minha nariz, vem Esse daqui é o meu nariz O seu é o de plástico Esse daqui é de pano Você me enganou Não ia falar nada Mas o início desse vídeo É um pouco estranho pra mim De que eu baixei o blusão no lugar errado Não, nem vem com essa Você perdeu o seu nariz O problema é seu Vai perguntar pro Fábio Eu já sou uma criança assistindo isso daqui O pai chega na sala Como que você explica? Eu acho que assim Eu acho que o pai comete um aborto espontâneo na hora Ele falou pra mim Que tinha esquecido o nariz de palhaço E eu estou sem usar o nariz de palhaço E ele está com o nariz de palhaço E eu só vi isso agora A mina está escondendo o sorriso De não saber o que está acontecendo Com a pantera cor-de-rosa Com certeza os caras sequestraram essa mina aqui Essa mina que é uma vítima Quer pegar no meu narizinho? Nossa, eu lixo Quer pegar no meu narizinho? Dá uma pitoca no meu nariz? Esse papo está ficando estranho, viu? Ah, agora vai ter que jogar fora O que é isso? O cara beijou a coisa redonda, vermelha e grande Por quê, blusão? Por quê? Você sabe que isso não é politicamente correto Isso é discriminação e preconceito Eu imaginei a palavra preconceito sendo da boca do blusão A palavra é discriminação Muito menos depois que eu descobri que ele já mastigou lixo Você teve uma atitude homofóbica Isso é homofóbico Ah, meu Deus Hoje o meu pai chega na sala e o filho está vendo isso aqui Não, esse politicamente correto não dá mais Olha a programação da Globo Você jogou na lixa fora porque foi beijado Porque tem micróbio, bactéria Tem que escovar o dentinho Você não pode ter microfobia A menina ali atrás só está para fazer sinal Ela só está para não escrever as coisas para as crianças Surda Surda não, deficiente auditivo, por favor É politicamente correto, não está legal A menina beijou o boneco Assim, eu não sei Mas olhando pela cara desse moço aqui Parece um ser humano um pouco diferente Sei o que ele faria com esse fantoche Vai saber quanto tempo o cara está solteiro Fantoche, um ser humano é quase a mesma coisa Só assim, eu não encostaria nesse boneco azul Tá bom? Desculpa Muito bem sem uma DST Mostra o seguinte Agora nós temos aqui junto com a gente ela Ela quem, hein? O... 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 Ela se apresenta Antony Tita Ela fala Milagre, ela está sem algema Por que ela está aí então? Olha esse framezinho aqui do blusão botando o nariz de palhaço ficando feliz com isso Isso, o cara já teve milhões de seguidores O cara já ganhou muito dinheiro O cara já perdeu muito dinheiro E agora ele ficou feliz que ele botou uma bola vermelha na cara Isso que a internet fez com as pessoas, né gente? Não duvido que isso daqui seja o futuro muito próximo do Felipe Neto O Felipe Neto está muito perto de virar isso daqui Sim, é, é o rosto, né? O rosto não é possível O cara quer ver o decote da mina A cara do blusão vendo os peitos da mina pela câmera Meu Deus do céu Só que isso daqui tem a corzinha chamativa Os caras falam igual o pessoal que faz vídeo pra criança Qual a chance disso daqui realmente ser recomendado pra uma criança? Aí também, né? Problema não é meu Teve filho não fui eu Não segurou ejaculação foi você Então assim, o problema é seu Outro vídeo, pelo amor de Deus Antes que eles tirem as roupas Sinker doces E olha as caras dos malucos Meu Deus do céu, cara Que psicopata Se é esse que a gente vai ver Pode começar? Claro que pode Eu falei, eu não vou mesmo? Ih, 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 ih Ih, me tô de bom Ai, que merda Imagina esse cara aqui de Paraná Rua e fala Então, bonitinha Eu tenho doces no carro Vem comigo, vem Coisa saudável, hein? Finalmente a gente voltou, hein? Pra quem pensou que fosse durar um vídeo só Até que a gente durou, hein? Até que a gente durou, hein? E olha a cara dele de Eu tenho muitas contas pra pagar Eu tenho que passar por isso Devido ao sucesso do nosso canal Politicamente correto Onde não vamos fazer nada errado Não vamos fazer nada errado Que era o vídeo 2 Rula 3 vídeos Tá o blusão pedindo pra mim abaixar Porque quer que o espelho dela Aparece mais na câmera Eu sei que eu tô criticando Mas o blusão é o cara que tem meu respeito Ele consegue ser consistente Não importa quantas coisas diferentes ele faça Sempre faz mal feito Estamos gravando o segundo vídeo Antes desses caras algum dia na vida se casarem Eu acho que não dá mais tempo, né? Assim, quando você faz umas coisas dessas com 20 Olha eu aqui Tempo de você se arrepender Se converter Parar de rezar Reza satânica Mas agora isso daqui A coisa mais nova que tem aqui Eu acho que é esse boneco Ainda assim Tem mais dentro que o blusão E olha que todo mundo gosta Doce Nossa, é uma maçã Isso é uma abóbora Ah, é abóbora, é? Isso é abóbora de Halloween Por que que ela tem uma carinha? É pra assustar Uma mania americanizada Assim como toda que dormia no Brasil Atualmente E eu tenho um status Eu que... Blusão ensinando sobre geopolítica Criança de 5 anos Deve ser incrível Agora quer estudar, né? Por que que não estudou antes Pra não acabar assim? Quer assustar alguém com saci? Assustar o exotecime Não pode É politicamente incorreto Nossa, mas todo vídeo O blusão fala de politicamente corretto Tá com raiva, amigo? Tá com raiva? Por que que você tá com raiva? Porque você não pode mais mostrar PINC Muito rosa Não pode zoar Cultura nacional Também não pode É politicamente incorreto Tá, então vamos fazer outra coisa Vamos, vamos Cadê? Ah Meu nariz não fica Cai tudo na hora Meu nariz Tem minha boca É lepra, eu acho Que a mãe desses caras são vivas Ainda Assim, como que deve ser A relação com a família? Porque o Lucas Neto Assim, ele faz isso Mas o cara ganha dinheiro Assim, o cara realmente Tá tentando fazer coisa Pra criança Isso daqui Como que você explica Um crime desse? Ele emocionado Bombom O que que é bombom? O que que tava esse bombom? Tira de perto de mim essa mal Começar a pular o vídeo Que eu tô ficando louco Não pode falar mendigo É uma palavra feia Tem que falar pessoa desprovida De casas e bens materiais Devia ter pulado Eu não devia ter pulado Eu me arrependi Eu me arrependi O que o Lucas Neto tá falando? Sobre mendigo Isso, é assim que acaba o vídeo Por que? Por que que isso existe na internet? Eu queria saber O que que aconteceu com você, blusão? Pode contar pra mim Não te julgarei Eu sei, você pode não ter dente Eu sei, você pode feder Eu sei, você pode não tá com a saúde mental em dia Mas pode sentar no colinho do Papai Assolan Que você será acolhido Você terá uma família Não fala muito perto de mim daí, tá? Não quero pegar doença Enfim, esse foi o canal infantil do blusão Talvez uma coisa um pouco preocupante Talvez uma coisa um pouco doente Mas um conteúdo um pouco diferenciado na internet Lembrando que diferente não significa ser bom Muito obrigado por ter assistido Até a próxima E veja esse vídeo que tá na tela, por favor Porque senão vou ter que começar a fazer vídeo infantil Sequestrei uma criança da rua Será que ele ainda está vivo?